Olha, este ano foram registrados em Sergipe cerca de 432 casos de tuberculose. A doença infecciosa afeta os pulmões e se não for tratada, pode levar à morte. A Secretaria Estadual de Saúde alerta, é preciso ficar atento aos sintomas. Sara Medeiros traz as informações. Olá, é isso mesmo. Em 2016 foram 666 casos de tuberculose aqui no estado de Sergipe. De janeiro até o mês de agosto já são 432 casos. O número é considerado dentro da média, mas é uma doença que requer sim, atenção. E nós vamos saber melhor qual a prevenção, os cuidados, tratamento com a Maria Eide, que é a referência técnica em tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde. Olá, Maria Eide. É uma doença que no estado ela está controlada, mas assim requer atenção, né? As pessoas têm que ficarem atentas à tosse por mais de duas, três semanas, né? Exatamente. A tuberculose é uma doença que tem cura. A doença é de relevância para a saúde pública devido ao modo de transmissão dela. É uma doença de transmissão aérea. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, algumas ações têm que ser feitas em todas as pessoas que apresentarem tosse por três semanas ou mais. Deve ser investigado tuberculose. Esse exame é feito gratuitamente na rede de saúde, né? Exatamente. As pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde mais próximas de sua residência. Maria Eide, qual a prevenção da doença? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter para evitar? Há exemplos de lugares com um grande número de pessoas, ambientes fechados? Existem alguns fatores que favorecem a transmissão da tuberculose. Um deles é o ambiente que a pessoa vive. Não é só o ambiente em que ela vai e fica pouco tempo, é aquele ambiente onde ela permanece. Outro é o estado nutricional da pessoa, o estado do sistema imunológico dessa pessoa. Não é toda pessoa que vai adorcer por tuberculose por ter contato. Então, esses fatores favorecem. Então, qualquer pessoa, mais uma vez, a gente chama atenção para tosse. Procura a unidade para onde vai ser tratado, tratamento mínimo de seis meses. É totalmente gratuito e cura quase 100% dos casos quando usado adequadamente. Agora, se não tiver cuidado, pode trazer sérios problemas à saúde? Exatamente, até óbito. Então, a pessoa, a tuberculose, ela, se não for tratada, ela pode levar até o óbito. Isso pode levar anos, mas pode ter desfecho desfavorável. Lembrando as pessoas que exames são gratuitos e o tratamento também. Totalmente gratuito. Qualquer tipo de tuberculose, o Ministério da Saúde é quem dá as condições necessárias para o tratamento. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações importantes. Segue no estúdio.